Para atender a atividade de estágio, vamos conversar um pouco com o professor mestre Hidalberto José das Neves Júnior, gerente de divisão da diretoria do Banco do Brasil S.A., com o objetivo de conhecer a atuação da área de controladoria nas organizações. O senhor pode explicar o que é controladoria, qual a função do controller e qual o papel da controladoria nas empresas? Vamos falar um pouquinho sobre a questão da controladoria, algumas perguntas que foram apresentadas. Então, o primeiro ponto, o que é a controladoria? A controladoria é uma das áreas da contabilidade, cujo objetivo principal é assegurar a geração de valor para as empresas. É muito mais do que otimizar os resultados, é de fato fazer com que ela, de forma eficiente e eficaz, atinja os seus resultados. Qual é a função do controller nesse processo todo? O controller é um executivo de uma empresa ou uma pessoa responsável que visa implementar medidas, instrumentos e processos visando assegurar a geração de valor nas empresas. Nesse sentido, você tem vários processos de controladoria e instrumentos de gestão. Pensando no processo de gestão, você tem a etapa de planejamento, a etapa de execução e de controle. E nessas etapas, nós temos instrumentos de gestão. Por exemplo, nós temos o orçamento, que a partir do desenho do planejamento estratégico da organização, você quantifica os objetivos dela em metas, em um determinado orçamento. E alinha toda a organização, que se atingir aquelas metas de volume, de negócios, dados os preços fixados, é possível atingir o resultado pré-estabelecido, quando eu falo do orçamento. Para isso, nós temos como isso outros instrumentos, exemplo, da contabilidade de custos, a gestão de custos. A utilização, por exemplo, da metodologia IBC, gestão baseada em atividade, custeio baseado em atividade, cujo objetivo central é permitir racionalizar o processo, ganhar tempo e fazer com que a empresa gere melhores resultados, ser utilizado o tempo de maior eficiência. Além disso, é necessário de tempos em tempos, na etapa de controle do processo de gestão, verificar se os resultados apresentados, eles coadunam com os resultados pré-estabelecidos, onde são apresentados feedbacks, desvios, e isso retroalimenta o processo de gestão da empresa, permitindo ela tomar medidas corretivas nesse processo. como já foi apresentado, é também possível destacar que essa disciplina, ela não é simplesmente, funciona somente com a área de conhecimento de contabilidade, ela vai mudar, então você tem que ter a área de contabilidade e as diversas áreas de contabilidade, estou falando em especial contabilidade gerencial, que é a contabilidade que diz respeito à contabiladoria, estou falando sobre o orçamento empresarial, estou falando sobre a parte de custos, mas a base de tudo isso é o modelo de mensuração, a base de uma contabilidade é o modelo de mensuração e acumulação. É a partir daí como existe uma máxima que nos diz, só é possível avaliar e controlar aquilo que nós medimos, e nesse sentido começa a contabilidade no modelo, na contabilidade gerencial, onde há um processo de mensuração de resultados e acumulação. Isso se estabelece desafios, metas a partir do planejamento e se acompanhando ao longo do tempo. Essa área de contabilidade, ela utiliza várias áreas do conhecimento, como eu já havia dito, a própria contabilidade em si, mas também é importante entender sobre a parte relacionada à sociologia, afinal quem faz os números das empresas são as pessoas. A própria filosofia nos ajuda a compreender alguns fatos que acontecem, os valores, as crenças dos vários executivos, o modelo de gestão da cultura empresarial na empresa, a estatística fortemente nos ajuda, os modelos matemáticos. Então, a interdisciplinaridade está presente nesse conjunto como um todo. E para se ter êxito nesse processo, dizer que realmente a controladoria atendeu o seu papel, pensando numa abordagem em que há um link entre a área de controladoria e a área de divulgação dos resultados, relações com investidores, a divulgação de resultados da empresa e do mercado, pensando em grandes companhias, o êxito seria atingir os resultados que o mercado espera da empresa, que é, no papel de controladoria, a assegurar essa geração de valor e permitir com que a empresa, analisada sob gestão, na função do controle e os seus colaboradores e gestores de diversas áreas, consigam atingir os resultados pré-estabelecidos e os resultados desejados para o mercado. Quanto mais você atingir esses resultados desejados para o mercado, mais próximo você estará de ser reconhecido o valor da sua empresa e poderá até ter como reflexo o preço das ações de sua companhia. Legenda Adriana Zanotto